Lá, Lúvia. Lá na tia Lúvia. Isso, meu amor. Vai indo. Isto. Desce, tia Marta. Acho que é melhor você ficar aqui, que aí eu vou influenciar. Muito bem. Vai lá, Arthur. Olha lá, tia Jaca. Eu tô te esperando. Júlia. Isto. Agora eu escrevi a tia. Pronto. Agora tem a tia aí na porta. Não solta na Júlia, tia. Olha lá. Pronto. Empacou. Empacou. Pérena Júlia. Pérena Júlia. Júlia! Já. Tia.